Olá, boa tarde, amigos do Facebook Sertões Oficial. Eu estou ao vivo aqui na Remasa, concessionária Honda na Avenida Ibirapuera. Fantástica, vocês precisam conhecer. E hoje o nosso entrevistado no live é nada mais, nada menos do que Jean Azevedo. Jean, muito obrigado pela presença. Hoje nós vamos falar aqui com todos os fãs do Rally. Tem várias perguntas de vários jornalistas e etc. E eu só peço que fale um pouquinho alto. Jean vai em busca do sétimo título no Rally dos Sertões, que hoje começa a contagem regressiva para 30 dias da prova. Jean, obrigado. Como é que está a sua expectativa aí para o Rally? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. A expectativa é grande, né? Mais um Sertões. Esse ano, a 25ª edição. É uma edição histórica aí para o Rally. O roteiro novo, né? A gente vai pegar Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que é uma região que nunca passou os Sertões. Então, com certeza, a expectativa é grande. E para mim, mais ainda, é que vou em busca do sétimo título, né? Eu já sou o maior vencedor na categoria motos. E agora tentando mais um aí para a carreira, junto com a equipe Honda. E como estão os preparativos, Jean? Você treina não só com a moto, mas também fisicamente? Como está? O preparativo para o piloto de moto é bem forte, né? Não é só andar de moto. Eu ando de moto agora nessa fase final aqui. Eu estou andando aí 4, 5 vezes por semana, fazendo treino fora. Semana passada mesmo eu estava em Lavras lá com o pessoal da equipe, com o Tonico, com o Dário, fazendo treino lá. E a parte física é muito intensa também, né? Fora da moto tem a academia, tem que correr a pé, pedalar. Eu uso bastante a bike como um suporte físico, né? Então, eu pedalo muito lá na região de São José, Campos do Jordão. Então, agora é a fase final, tem que estar aí 110% na largada dos Sertões. Outro dia eu conversei com o Rissato, que é o seu preparador físico. Ele me passou uns números lá que eu fiquei impressionado, Jean. Como é a sua rotina de... Eu sei que isso acaba sendo uma informação estratégica, mas não quero saber detalhes, mas... Quanto você treina por dia, por semana, em média? Aí varia na intensidade, né? Tem semana que é mais intenso, tem semana que é regenerativa, que é que ele dá uma descansada. Mas sempre, assim, lá em casa... Agora está de férias, né? A criançada está dormindo até mais tarde. Mas lá em casa o relógio toca às 6 horas da manhã para tirar a criançada da cama, que os dois estudam de manhã. E aí já começa o meu dia e vai até 10, 7 da noite, né? Então, o dia é longo, né? É moto, é academia, é correr, é pedalar, nadar. Então, não é fácil. A vida de piloto não é... Para quem vê de fora, é só lá na hora da corrida e você conseguindo os resultados. Parece fácil, mas os bastidores, o dia a dia é bem complicado. Quanto você pedala num dia? Aí depende. Pode ser até 150 quilômetros. 150 quilômetros? E às vezes... Eu prefiro... Eu prefiro uma África Twin aqui, que, aliás, é a moto oficial do Rally dos Sertões desse ano. O Jean vai até falar sobre os cursos, mas entre pedalar 150, ó... Não, com certeza é mais fácil ir numa África Twin. E ainda mais que a região é montanhosa, né? Porque às vezes eu saio de São José, vou para Campos, do Jordão, para a Estrada Velha, sobe duas serras. Então, não é fácil, não. Pô, legal. Agora, você nada também? Faz natação? Também. Quanto? Aí, depende dos treinos de 2 mil, 4 mil metros. Aí já é bem menor que a natação, é diferente mesmo. E a corrida também é de 10 a 15 quilômetros. Então, peraí. 150 de... Não é todo dia, tudo junto, né? Não, entendi. É o Rissato que faz a distribuição. Então, vamos lá. O Rissato está ouvindo aqui a gente. Agora, então, vamos lá. Qual é a média? Qual é a média? Vamos falar por semana. Quanto você pedala por semana? Quanto você nada? E quanto você corre? E quanto você anda de moto? Óbvio. Uma semana pesada? Pesada. Vamos lá. É pesada. Só pra gente sair daqui e almoçar assim, porque vai dar fome isso. Né, Neto? De bicicleta aí, 400 quilômetros. Nossa, bicho. De natação, sei lá, 10 mil. E de corrida, 30 quilômetros. 30... Isso numa semana é 100%. Tá. Então, 30 de... Não é todas as semanas assim. Vocês anotaram aí? Ô, Neto, vou querer uma África Twin, porque eu já fiquei cansado aqui com o tanto. Pô, é bem puxado, né? Agora, ô, Jean, como são os preparativos em termos de moto? Como é o seu treino na moto? Bom, na moto eu uso dois modelos da Honda, né? Eu uso a CRF450R, que é a moto que eu uso no motocross. Eu faço bastante treino de motocross, no cross country. E uso a CRF450X, que daí é mais específico o treino de rali. E é a moto que eu uso nas competições, né? Então, nesses dois modelos, na 450R e na 450X, é na onde eu distribuo meus treinos, de acordo com a minha necessidade do momento, né? Que nem a semana passada, que eu fiquei treinando lá em Lavras, eu usei só a 450X, e isso foi uma condição mais de rali, né? Essa semana em São José eu já estou na 450R, que é a mais pista. Então, a gente vai variando usando esses dois modelos. Ou seja, você, pra quem não te conhece, tem muita gente, o Facebook oficial do Rali dos Sertões tem mais de quase meio milhão de fãs, e nós temos as pessoas que acompanham o rali, que gostam do rali, mas também nós temos pessoas que não conhecem muito a prova. Você é um piloto profissional que vive só disso. Sim. Você é piloto profissional, não tem outra profissão. Não, eu sou piloto profissional, até porque pro piloto profissional ter os resultados, se dedicar pra conseguir buscar os resultados, ele depende, como eu falei, de um dia todo de trabalho, né? Então, é como o trabalho normal de cada um, e vai fazer o rali como hobby, muitos, mas esses vão lá pra passear, pra conseguir o objetivo, talvez, é completar o rali, porque a dificuldade dos Sertões é muito grande. Então, você, pra um piloto amador que vai lá como hobby, ele completar já é uma vitória muito grande. No meu caso, não. No meu caso, eu vou lá buscar a vitória. Então, eu dependo dessa preparação toda que me toma praticamente todos os dias. Aí eu tiro um dia da semana pra descansar, que é o domingo, e os outros dias eu tô numa preparação. Seis dias por semana. Seis dias por semana. Só descanso no domingo. E qual é a rotina de um profissional de alto nível como você? Que horas você acorda? Você faz que tipo de treinamento primeiro? Como você cuida da alimentação? Tem muita gente aí que é louco pra saber esse tipo de coisa. Bom, eu acordo normalmente seis horas. Sempre o primeiro treino é o da moto, né? Que a moto é o foco, então eu sempre vou descansado pra moto. Faço sempre o treino numa parte da manhã. E depois vai essas outras treinos que a gente já comentou aqui. E a alimentação eu tento também seguir. Eu tenho uma nutricionista que me acompanha. Então eu faço. Ela sempre tô passando por avaliação. É a doutora Lívia ou não? Trocou? É a Lívia Rasegala. Isso. É aqui de São Paulo, inclusive. Eu tô em São José dos Campos. Eu tenho que vir pra cá encontrar com ela. Uma vez eu fui lá na doutora Lívia. Fui lá, fiz uns exames. Me passou um monte de dieta. O que eu deveria comer, o que eu não deveria. Exercício. Pergunta se eu fiz alguma coisa. Não fiz nada, mas a doutora Lívia manda bem. Então depende do treino, depende da época do treino, depende da competição. Você vai variando. Mas eu sempre tenho uma... Eu sigo com ela. A gente vai estar fazendo as medidas sempre. Como a competição de ralho é uma competição de endurance. São vários dias, várias horas por dia. O meu treino também é muito pesado. Sempre tem que ter uma... Não é aquele negócio. Vamos ficar com 5% de gordura no corpo. Porque daí, no meu caso, não é explosão. Não vou correr 100 metros. Vou correr uma maratona. Então é diferente essa... Não é ficar sequinho. Você tem que ter um pouquinho de gordura para queimar também. Agora, o Jean, é lógico. O Rally é uma prova, como você falou, muito longa. Muito difícil. O trabalho da equipe é fundamental. Ou seja, o Jean, quem está vendo aqui, o Jean vai na moto. Está ali sozinho na moto. A Flora, Maria Flora, que vai no helicóptero de filmagem do Rally dos Sertões. Do Flora no ar. Vai acompanhando ali. Às vezes... Sabia que o helicóptero não consegue acompanhar vocês, né? Não consegue. Sabia? Porque a moto vai mais rápido. Sabia disso, Marcelo? A moto... O helicóptero de filmagem, às vezes, não consegue tamanho a velocidade dos carros, das motos. Agora, como é a equipe Honda Racing? O que tem por trás ali o chefe de equipe, o Dário Júlio? Você tem também como parceiros o Tunico Maciel, o Túlio, né? O próprio Gregório, que é o atual campeão. Foi campeão na edição 2016. Como é essa estrutura? Uma coisa eu sei. Os caras comem bem pra caramba. Bom, isso eu sempre gosto de reforçar, né? No final, quando a gente chega na vitória, é que o piloto não ganha sozinho. Sim. Com certeza, a equipe por trás fez uma diferença muito grande, né? E a equipe Honda é sensacional. É uma engrenagem que funciona perfeita, né? Tudo funciona no seu momento. E, como você falou, o Dário Júlio é o chefe. Aí, com o companheiro comigo, com o Betinho, tem o Tunico Maciel, o Túlio Malta e o Gregório Cazellani. Então, a gente faz uma equipe aí de quatro pilotos. E a gente, ali na hora da prova, lógico que o resultado é independente, né? Cada um vai chegar à vitória. Você não vai ter quatro pilotos. Você pode ganhar em categorias, mas, na geral, só um vai ganhar. Sim. Mas a gente tá sempre se ajudando. Se algum tem um problema, esse que vai ter o problema, que teve o problema, não tem mais chance de vitória, ele passa a ajudar o outro que tá com chance de vitória. Então, essa experiência que a gente tem, né? Eu tô muitos anos na estrada, com várias participações no Sertões, no Dakar. Então, eu também passo essa experiência pra eles. A gente troca bastante informação com os pilotos, com o Dário. Então, assim, a equipe Honda funciona muito bem. E tá aí a prova, são os anotados, né? A gente tá já numa sequência de anos aí com vitórias no Rally Cross Country. E a preparação é pra agora, em 2017, quem sabe, aí trazer mais um título no Rally do Sertões pra Honda, né? Oi, Jean, o cara aqui, pessoal, hoje eu até brinquei, mandei, eu mandei um aviso, um convite pra todos vocês, falando que eu ia ficar frente a frente com esse monstro aqui. Aí falaram, pô, mas o Jean é bonitinho, tá chamando de monstro, né? Falei, não, gente, um monstro. Um monstro é porque o cara, ele está indo em busca do sétimo título no Rally do Sertões. É, nem vou contar, mas você lembra, eu perguntei pra ele agora quantos anos de Rally do Sertões, ele ficou na dúvida 20, 21, 22. Quantos títulos você tem na carreira? Bom, no Sertões é 6, nas motos, tem um de carro na Protótipo, no Brasileiro são 9, no Cross Country, aí tem de Anduro também, no Dakar eu tenho 3, né, 2 na Produção, 1 na Super Produção, 2 na Produção, fora o 5º na Geral, vencedor de etapa, assim, são os principais, na verdade tem outros aí que também vai se perder nessa carreira, né? É muito bom, agora vem cá, e onde você guarda tanto troféu, assim, deve ser grande a tua estante. Então, no começo eu tentava ter todos ali, né, hoje em dia não tem mais como, então, a maior parte está na casa da minha mãe, guardada em caixas, mas aí eu fiz uma estante lá em casa, e assim, os principais dos Sertões, do Dakar, dos Brasileiros, etapa de Mundial, que eu fiz pódio, aí esses principais estão lá numa estante bem, com o destaque que eles têm que ter, né? Tá, agora, o Jean, você também teve um período que trocou a moto pelo carro, você corria, corria o Rali Dakar, correu o Rali dos Sertões, e trocou a moto pelo carro, e depois voltou para a motocicleta, né? O que significa correr um Rali de moto, o que significa correr o Rali dos Sertões para você, numa motocicleta? Bom, o Rali dos Sertões é uma prova única, assim, para mim a mais prazerosa que tem no calendário, né, eu já fiz outras provas do Mundial, do Dakar, mas nenhuma eu tenho tanto prazer de fazer quanto o Rali dos Sertões, e de moto é diferente, né, no carro a gente tem o navegador, tem uma estrutura grande, vários mecânicos para um carro, na moto é, por exemplo, sou eu e o Geraldo, que é meu mecânico, né, que está comigo há muitos anos, então, é nós dois ali que trocamos as informações, tem a equipe Honda por trás, essas pessoas todas que a gente falou, mas é muito mais eu em cima da moto na hora que eu estou competindo, né, eu piloto e navego, né, então tem que fazer as duas funções, a gente está sozinho o dia todo, né, quando você larga de manhã, que você dá um tchau lá para o pessoal da equipe, você vai ver ele só na largada da especial muito rápido, depois só à noite que você vai conversar realmente, então é diferente, com certeza a moto é uma categoria que é diferente de todas, e muito mais desafiadora de qualquer outra categoria. Mas ontem, você sabe, você acompanhou, ontem eu entrevistei o Leandro Torres, o Leandro Torres também já correu o Rally dos Sertões de moto, já correu o Rally dos Sertões de carro, hoje ele corre na categoria OTV, atual campeão do Dakar na categoria OTV, e ele falou a mesma coisa, ele falou assim, olha, nem se compara o Rally dos Sertões com o Dakar em termos de prazer, em termos de, é, aquela coisa do tesão, dos amigos, do, é, isso é bem bacana, né, esse clima de amizade. Sim, é, o Sertões é uma prova diferenciada, e outros, e amigos meus que correm no Dakar, mundial, pilotos profissionais de equipes oficiais, que já vieram fazer o Sertões, todos falam a mesma coisa, que aqui tem uma, uma essência diferente, né, essa prova é diferenciada. Tá, agora, Jean, eu queria falar um pouco do Jean Azevedo, sem ser o Jean Azevedo piloto, o Jean Azevedo pai, o Jean Azevedo marido, o Jean Azevedo homem, e etc. Você tem dois filhos, o Bruno e a Mariana, é, quando você está lá no Rally dos Sertões, nos boxes, pra quem nunca viu, o, 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 o Bruno pega a, é o que, uma Honda 110, né, uma CRF 110, e fica pra lá e pra cá com a moto ali, é, o, o Bruno vai seguir a carreira do pai? Eu espero que não. Só precisa combinar com o Bruno, né? Ah, lógico que se ele quiser, eu vou apoiar, mas eu espero que não, é, assim, eu falo pra ele, foca na escola, nos estudos, né, aqui no Brasil é muito difícil, né, eu tive um apoio grande, né, eu tive o meu irmão André, que é mais, né, 15 anos mais velho que eu, então ele já tava no meio, ele me ajudou a começar, né, e lógico que se o Bruno quiser, eu já tô no meio, eu acho que eu vou abrir algumas portas pra ele, mas aqui no Brasil a nossa modalidade é muito pouco divulgada, né, então, se você não tem divulgação, automaticamente você não tem apoio, então os investimentos aqui estão, tirando a Honda aqui, que é uma empresa que investe, você vê que as outras marcas mesmo já fazem investimentos menores, né, então, aqui no Brasil é muito difícil você ser piloto profissional e conseguir viver disso a vida toda, né, fazer uma vida em cima disso, então, eu torço, eu acho que, assim, o teu trabalho que você faz, que a gente já se conhece há muitos anos, de pôr o rali na mídia, de pôr na, fazer a imprensa enxergar isso e dar esse retorno pros quatro senadores, vem crescendo. A gente já viajou junto em muitos países, aí, você sabe que outro dia eu estava contando lá, num aplicativo no Facebook, só de rali, em ralis, assim, o Paris-Dakar, o Rali-Paris-Moscou-Pequim, o Rali-Dakar aqui, o Rali do Marrocos, Tunísia, já tinham 28 países só rodando atrás de rali. E muitos desses países, como você, com o Geraldo Lima, que é o mecânico, o Gera vai novamente esse ano? Acho que sim, então, estamos negociando. Estamos negociando, mas falta um mês pro rali, aliás, hoje, hoje, 30 dias pra largada, né, enfim, o Gera, ó, vamos negociar isso aí. Olha, pessoal, mas quem chegou agora, eu estou aqui com essa fera, Jean Zevedo, piloto oficial Honda Racing, está em busca do maior campeão nas motos do Rali dos Sertões, ele corre ao lado do Tunico Maciel, do Túlio Malta, do Gregório e o chefe de equipe, o Dário Júlio, na equipe Honda Racing oficial, e nós estamos aqui na moto Remaza, na Avenida Ibirapuera, que, aliás, eu já aproveito e faço um convite pra vocês. Jean, aqui em cima, conhece? Tem um museu, espetacular, galera, tem museu, tem toda a linha de Honda, desde a época, a primeira motocicleta, acho que da década de 1980, que parecia uma bicicleta motorizada, era sensacional, vale a pena a visita, esqueci o número, Avenida Ibirapuera? 2948. Avenida Ibirapuera, 2948, aqui em São Paulo, em frente ao shopping Ibirapuera, vocês não podem perder. E a Mariana? A Mariana, pelo jeito, vai ser tenista. Tá firme no tênis, ela tá fazendo treinamento, vamos ver o que vai dar. Eu vou falar um negócio, Jean, eu conheço muito bem a sua família, a Patrícia, seus filhos, a Mariana, o Bruno. Cara, a Mariana é igualzinha você, né? A personalidade dela é bem parecida, bem focada, né? Vamos ver. O que é a personalidade bem parecida? Descreva o Jean Azevedo por Jean Azevedo. Na minha profissão, eu sempre comecei a competir com 11 anos no motocross, né? E sempre tinha o objetivo de ser profissional, de poder fazer minha vida com isso. Me dediquei muito, abri mão de muitas outras coisas pra isso, né? E sempre fui muito focado, muito determinado. Às vezes você dá dois passos pra trás pra poder dar dois pra frente, né? E aconteceu isso muito na minha carreira. Dá exemplo de que os passos que você deu pra trás, pra dar dois pra trás pra dar quatro lá na frente. Dá exemplos pra gente. Ah, quando eu fui, na época que eu fazia, eu fiz muito tempo rali e enduro junto. E aí era difícil conciliar as duas modalidades. Então, eu queria ficar nas duas, mas eu sempre tava, não conseguia focar uma nem na outra. E aí eu só bati o topo de cabeça, acabei fazendo algumas coisas que poderia ter ganhado um tempo a mais. Acabei voltando pra conseguir chegar em algum lugar. Então, eu acho que você vai aprendendo com os erros também, né? Lógico, né? Você tem que aprender com os erros. E, assim, depois com a experiência você vai enxergando o que foi bom e o que foi ruim. E a Mariana tem essa personalidade de ser focada, de correr atrás do que ela quer, né? No tênis mesmo, eu, por esse tempo que eu não tenho de ficar muito com eles, por causa do treinamento, de viagem, competição e viagem pra treinar, ela mesma se vira, ela vai lá, tem torneio de tênis, ela vem, ó, quero jogar isso. Já sabe tudo, já me fala tudo, porque eu não tenho tempo de ficar olhando isso, né? Então, ela já me dá de tudo mastigado. Ela já sabe o que ela quer, né? Ô, Marcelo, eu estou aqui com o meu amigo Marcelo Guigoneto, da assessoria de imprensa da Ronda, meu colega no dia a dia. Eu vou precisar da tua ajuda, Marcelão. Hoje eu inverti, eu vou explicar aqui, inverti o formato da transmissão e eu não estou vendo as mensagens aí. Então, eu vou precisar muito que você me ajude. Fala publicamente a senha do teu celular, né? Eu vou precisar. Mas é o seguinte, a Mariana, a Mariana, outro dia eu fui no casamento com o Jean, num casamento de um amigo em comum, e ele estava contando, né? O presente, Marcelo. Foram seis livros pra menina. Seis. Assim, não é um. São seis, logo de cara. Três horas depois, ela já tinha lido... Não, é pra mim, é pra mim. Três horas depois, já tinha lido o primeiro dos seis. Você era assim também? Eu era assim com a moto. Eu era assim com a moto. Pra quem a Mariana puxou, Jean? Não sei. Com a moto eu era assim. Eu ganhei a primeira moto com cinco anos de idade. E eu, se me achasse, eu ficava 24 horas em cima dela. Mas a Mariana é assim com o estudo, com o livro, com a escola. Ela, as notas dela é tudo acima de nove. Ela é diferenciada lá de casa. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, porque a gente vê essas coisas na rede social, então acho que não é segredo. E agora eu vou botar na roda. A Mariana tá indo jogar tênis fora, né? É, já voltou. Já foi, já voltou. Não, mas ela tem certeza que ela vai querer ficar, não vai? É, por aí ela já estaria lá, né? E você deixa... Não, por enquanto vamos conversar. Ô, Jean, já tem 13 anos. Acabou de fazer 13 anos, tá muito nova. Ah, mas... Pô, mas já se dá dando mundo aí, poxa vida. Jean, fala uma coisa. Ah, deixa eu explicar uma coisa aqui, é o seguinte. Pessoal, eu tô usando aqui um telefone pra fazer essa transmissão e eu sempre faço invertido e consigo ler as mensagens na tela. Hoje, eu não estou conseguindo porque, de todos os entrevistados que eu fiz até agora, o Jean foi o primeiro que veio com as marcas. Então, se eu tivesse feito no sistema espelho, que o iPhone, ele inverte, ia ficar tudo o contrário. Aliás, eu ia perguntar uma coisa pra vocês aqui, ó. Vocês que acompanham o Rally, fazem provas, competições, etc. O que vocês gostam mais? Do iPhone ou do Samsung? Coloca aí embaixo nos comentários. Eu quero fazer essa pesquisa, viu, Jean? Porque, assim, parece que o Samsung, se eu fizer no formato invertido, não ficaria invertido as marcas. E no iPhone fica. Então, é por isso que eu estou explicando pra vocês que eu não estou conseguindo ler as mensagens que vocês colocam na tela, mas agora eu vou tentar ver aqui nos comentários pra interagir mais com vocês. Jean, enquanto eu vou lendo as mensagens, eu queria que você falasse sobre essa moto. Lançamento aqui da Honda, vou até chegar um pouco pra cá. A Africa Twin tem tudo a ver com competição, né? Porque ela nasceu do DNA do Rally Dakar, né, Marcel? Do DNA do Rally Dakar, e aí foi desenvolvida. Agora a Honda lançou uma moto mil cilindradas. Além de competição, você faz curso com a Africa Twin? Posso. Como é isso? Explica lá pra gente. Bom, a Africa Twin, ela nasceu no Rally Dakar, no Paris Dakar, no verdadeiro Dakar, lá na década de 80. Plena África. Na África, ela foi feita em Marrocos, Mauritânia. A Honda fez ela pra competição na equipe oficial Honda, e aí ela venceu quatro edições seguidas, e a Honda resolveu fazer um modelo de rua, que se eu não me engano chegou em 89, 90 na rua, né, Marcelo? E aí ela ficou até 2004, se eu não me engano, nessa versão, né? E aí ela saiu de linha, e a equipe Honda HRC voltou pro Dakar em 2013. E a partir dali eles começaram a nova Africa Twin, já totalmente atualizada, né, em cima da experiência nova no Dakar, com a CRF 450. Então tem muita tecnologia nessa moto, que foi desenvolvida no Dakar, e aí nasceu a nova Africa Twin, a CRF 1000 L, né? É uma moto que tem DNA de competição, uma moto que tem muita tecnologia da competição numa moto de rua, que vai chegar ao cliente final, né? e eu uso ela pros cursos, né? A gente fez, eu, junto com a Honda, fizemos toda a divulgação, fizemos aquele vídeo na Canasta, ano passado ficou bem legal, né, com ela andando na terra, teve um pouco de asfalto também ali na região de Furnas, que a gente fez ali no passeio no asfalto, teve essa divulgação no final do ano passado, e desde dezembro eu venho usando, eu tenho um curso off-road para big trails, que é os aventureiros, né, que querem impor essas motos no fora de estrada. Você tem uma vermelha, né? Eu tenho uma vermelha. Que aliás, gente, ó... Que as cores HRC, né? A branca é maravilhosa, a vermelha é maravilhosa, você falou aquela hora dos 150 quilômetros de bicicleta, que isso, olha isso aqui, ó. Agora, como é o teu curso? O que você ensina para quem quer participar de um curso com uma Africa Twin, por exemplo? A maioria dos clientes tem essa moto para dar um asfalto. Ela é uma excelente moto para fazer voagem. Inclusive, tem parteira, tem o bagageiro. Tem a Trevor Edition, que já vem com as malas, com proteção, tem diferenciado. Quem tem uma dessas é o Marcos Moraes, o diretor da Dunas. Tem uma Trevor Edition. Tem uma branca com os bagageiros, ele está assim, achou a moto sensacional. Então, aí o pessoal usa ela muito no asfalto, mas é uma moto, como a gente falou, tem o DNA Racing, né? Ela veio da competição. Então, o curso foi criado para que as pessoas saibam a técnica correta para que coloquem uma moto de mil cilindradas na terra e não passam nenhum susto, não tomam nenhum tombo. Então, são dois dias de curso. Isso aqui é super macia a pilotagem, né? É. Então, são dois dias de curso. O primeiro dia é teórico ou prático, dentro de um ambiente bem controlado. e o segundo dia a gente sai fazer um passeio em umas estradas de terra para a pessoa estar como seria o que ela teria lá em um passeio, em uma viagem, né? Quando a gente vai para o Chile, para a Argentina, ou outra de Arama, né? O Ushuaia. Então, é uma moto perfeita, tanto para fazer uma viagem longa de asfalto, que é super confortável, né? E também em qualquer aventura na terra. Até o lema dela, quando foi lançada, é que ela te leva em qualquer lugar, né? Sim, sim, sim. Então, você vai chegar em qualquer lugar. E é a moto oficial do Ralei de Sertões esse ano. Sim. África Twin. Pessoal, olha aqui, ó. Jean, tem um monte de gente interagindo. Eu quero mandar um abraço. Olha, vou mandar uns abraços aqui, a gente vai continuar o papo, porque, gente, mandem perguntas aí embaixo para o Jean Azevedo. Ele tem a rotina super puxada, mas ele prometeu, ele prometeu que vai responder uma por uma das perguntas, das dúvidas. Escrevam aí nos comentários, aqui embaixo, pessoal. Ó, pode perguntar o que for. Como eu faço para começar a pilotar no Ralei? Qual é a melhor forma de ajustar a moto? Como eu faço uma curva? Pergunta, pode perguntar. Pergunta sobre a África Twin. Pergunta sobre viagem de moto. Ele vai responder uma por uma, tá? Ele não vai treinar mais nos próximos 30 dias, né, Orce? Ele não vai entrevistar mais, ele não vai treinar mais nos últimos 30, nos próximos 30 dias, viu, Neto? Para ficar respondendo as perguntas. E pode mandar pergunta para o Neto, aqui, da Remasa, também. Venham visitar o museu, aqui, na Avenida Ibirapuera, em frente ao shopping. Mas, olha, tem o Tiago Formiga, lá de Palmas. Você já terminou vários Raleis dos Sertões, lá em Palmas, em Tocantins. O Idário Café diz que tem uma tenista top na família, agora. Ô, Café, manda de novo aquela pergunta lá, porque eu não estou conseguindo ver. O Alex Raiol, sabia que o Sertões tem uma loja, que é a compresertões.com.br, com produtos oficiais? Sabia. Então, ó, pessoal, entra lá, compra o Idário. Pergunta a ele dos treinos, dos nossos treinos. Você vai treinar o Café? Ele tentou ir fazer um treino de bairro comendo, mas com... Ó, Café, provocou, provocou ao vivo agora, ó. Mas ele, com 15 quilômetros, ele falou que não sabia mais onde ele estava, que teve que parar para descansar. Isso que o programado era 40, aí o programado com 15. Ô, Café, provoca ao vivo, viu? Provoca ao vivo. Então tá, mas que dia que você vai treiná-lo de novo? Eu falei para ele que a próxima vez lá, no mínimo, é 80. Não, mas aí manda a ambulância e o Tei junto, porque ele não aguenta pedalar tudo isso, não. Ó, Janaína Souza, conhece a Jana? Opa. Da equipe lá, ela corre de ronda, ela corre na... Vai estrear esse ano, não sei mais. Vai estrear. Ô, Jana, manda uma pergunta aqui para o Jean Azevedo, para ele... Ela vai, ó, hoje é quarta, amanhã ela tá treinando comigo. Ah, vai treinar com ele. Ô, Jana, já fica o convite, ó. Já fica o convite para participar de um live Sertões aqui comigo, tá? E aí, ô Neto, só não pode falar o que não deve, porque senão as pessoas escutam ali. Olha só. E aí nós temos o Cauã Laurente, valeu. O Thomas, o Edson, o Regiane, o Regiane, o Luizinho Oliveira, o Luizinho, conhece o Luizinho? O Luizinho era o piloto, era o cinegrafista do helicóptero de filmagem. É, figura, já fez altas imagens aí. A Sabrina também está ao vivo. O Éder, o Alex, o Luizinho também. O Kiko Azevedo. O Kiko Azevedo é da família? Não, o Idário, olha lá, o café de novo aqui, ele não conseguiu, ele não conseguiu andar, quantos de bicicleta? Com 15 ele parou. Só que ele está lembrando aqui, ó, ele manja bem da Africa Twin, porque ele rodou 10 mil quilômetros no Rally Dakar. É a moto. Quer dizer, é, o Marcelo está lembrando bem. A moto é que rodou. O Marcelo fez uma observação boa aqui. A moto te levou, você não, não sei. A Africa Twin fez o serviço aí. A Africa Twin rodou 10 mil quilômetros durante o Dakar. Aí, vai, viu, Zé? Vai, vai, vai. Ó, Rodrigo Maciel, Rodrigo Maciel da CBM. Aliás, ô, Jean, a CBM faz um trabalho belíssimo, né? O Rodrigo e o Kiko, né, que são os responsáveis pela categoria Rally dentro da CBM, fazem um excelente trabalho. Estão em todas as provas do Brasileiro, no Rally dos Sertões, e com certeza, se não fossem eles aí, o Rally não estaria aí no nível que está hoje. Tá, legal. Aliás, ó, estou vendo aqui, ó, Honda é a moto. O Christian Constantini. Christian, é, falamos muito de você também no live com o Hélio Pessoa, piloto de quadriciclo. Assistiu esse? Assistiu. É, muito bacana. Falou de você também. As entrevistas estão ótimas. Ó, Christian, quero te convidar para fazer um próximo live Sertões aqui, tá? Aí, vamos lá, quem mais? O Pedro Paiva, Ademar Pereira, o Charles, a Idali, valeu, Kiko Azevedo, Janaína, já falei, Tiago Silva, Tomás também, deixa eu ver quem mais. Mas, pessoal, mandem as perguntas aqui para o Jean nos comentários, vamos interagir, ele vai responder aí para todo mundo, vai passar a semana. Café que é direito de resposta. Café que é direito de resposta. Para você, aqui é o seguinte, provocou ao vivo, bicho, tem que tomar cuidado. Cadê? Teremos, cadê? Cadê a pergunta? O que o Idário perguntou? Café? Pediu a palavra. Pediu a palavra? Fala aí, Zé, manda aí, que a gente vai ler aqui. Deixa eu ver, Jean, quem mais aqui. Jean, que dia que você vai para Goiânia? Dia 17. Dia 17 eu chego lá de manhã, aí já vou ali para o box da ronda, já vai estar montado, né, a partir do dia 16 o pessoal chega lá todo com as carretas, com tudo, e aí dia 17, 18 ali os preparativos finais e 19 e prólogo, né, 19 e começa a prólogo. 19, né. Agora, Jean, uma coisa que eu te perguntei, mas você não me lembro se você falou, acho que não, como é a sua rotina de alimentação, assim, me dê detalhes, você come o que? Proteína, carboidrato, vitaminas, o que? Ah, sempre tem a... Ensina a fórmula aí, Jean, ensina a fórmula aí. Detalhes a gente não pode dar. Ah, não, para com isso. Quantos anos você já tem? De idade? É. 43. Quanto? 43. Aliás, o Quinho Caldas, o Quinho Caldas, meu amigo lá da revista da moto, ele até mandou uma pergunta, ele até mandou uma pergunta hoje aí, o Quinho Caldas lá, nosso amigo, falando assim, o que te motiva com 43 anos ainda fazer o Rali dos Sertões? É a vitória. É que todo mundo me pergunta, não vai parar? Não está na hora de parar? E a minha resposta é, enquanto eu for competitivo, eu estou competindo. Porque o que me motiva é a condição de poder vencer. Então, enquanto eu tiver a chance de vencer, eu vou estar atrás do resultado. de uma hora que eu não conseguir mais disputar com a molecada que está chegando aí, que está vindo forte, né? Aí é a hora de parar e, quem sabe, continuar aí no meio, passando experiência para os mais jogos, eu não sei o que ainda vou fazer, mas enquanto eu for competitivo, o meu objetivo é esse, é sempre estar buscando o resultado, sempre estar buscando a vitória, levar a equipe Honda aí da melhor forma possível para o degrau mais alto do pódio, seja eu no primeiro lugar ou meus companheiros de equipe ajudando de alguma forma. Então, assim, isso me motiva muito ainda, essa preparação, treinamento, apesar de já estar aí com mais de 30 anos de carreira, né? 30 anos de carreira, mas ainda me motiva demais, né? Então, ainda tenho esse pique de buscar e de ser competitivo, de ir lá e buscar, tentar o sétimo título desse ano. Jean, bom, para quem chegou agora, estou com o Jean Zeveda, essa fera, o maior vencedor do Rally dos Sertões, da história na categoria motos, em busca do sétimo título com a equipe Honda, com a equipe Honda Racing, está vazando um pouquinho ali, com a equipe Honda Racing, Jean, você falou em se sentir competitivo, quem são os seus maiores concorrentes, os seus maiores, falando assim, esse cara, eu vou estar na briga com ele, quem são? Ah, são bem vários, não é difícil citar um nome só. Não, então cita quem... Eu não vou citar os nomes, porque fica chato, mas eu te digo que dentro da equipe Honda tem uma concorrência brava. A molecada vem forte, né? Então, ali dentro, com certeza, como eu falei aqui, já a gente se ajuda bastante, o objetivo é levar a Honda para o lugar mais alto do pódio, mas lógico que cada um está buscando a sua vitória, né? Então, tem uma competitividade muito grande e tem outros pilotos aí que tem chance de vitória também, de outras equipes concorrentes. Então, a gente tem que trabalhar certinho, fazer um bom trabalho, se dedicar, chegar lá, fazer um bom evento, né? De uns sete dias de prova, não é um dia, dois dias bons, tem que ser os séticos para poder estar lá no final disputando as primeiras colocações. E uma coisa que foi amplamente divulgada, falando em concorrente, uma turma nova, você falou assim, tem muitos concorrentes dentro da própria Honda, né? Foi amplamente divulgado isso, né, Marcelo? Você está agora já numa fase de trazer esses jovens talentos, né? Está passando muita informação para eles, no caso o Tunico, o próprio Túlio, o próprio Gregório. Como é esse teu relacionamento, 43 anos de Jean Azevedo, mais de 30 de carreira com um meninão, eu chamo de meninão, o Tunico, o Túlio, todos aí bem jovens e com muito futuro, com muito combustível para queimar. Eu acho muito legal essa oportunidade que a Honda dá para os novos pilotos, né? Eu não tive isso lá atrás, né? Porque é muito difícil um piloto sem resultado, aqui no Brasil, entrar numa equipe oficial. Lá fora isso é normal, né? Lá fora a equipe oficial vai lá e pega a molecadinha que não ganhou nada ainda e prepara ele para chegar no lugar mais alto do pódio. E aqui no Brasil nunca teve isso, né? A gente sempre, os pilotos que não tinham resultado, estavam começando, tinha que dar muita cabeçada, dar muita sorte para conseguir chegar numa equipe. E agora, já de alguns anos para cá, né? Desde que eu estou na Honda, eu tenho acompanhado isso mais de perto, a Honda dá essa oportunidade para pegar um piloto ainda que está começando, que não tem um histórico de resultado e dar todo o apoio para que ele chegue lá. Então, isso é muito legal o que a Honda faz, é um diferencial, com certeza aqui no Brasil que eu vejo, é a Honda e pouquíssimas outras empresas que fazem isso e é uma portaria. Eu estou tendo essa experiência de passar, né? Eu tenho os pilotos novos dentro da equipe, um comigo, o Túlio, o Tunico, o Gregório, e eu estou tendo essa oportunidade de passar toda essa experiência e com certeza, de alguma forma, abreviando eles de chegar mais rápido ao nível máximo que eles podem chegar. Mas isso que a Honda faz é muito importante e não é só no Rally. Nós temos a categoria Honda Junior Cup, né? Que é para a molecada na motovelocidade com a CG Titan 160. Porque, fique imaginando, você tem 43 anos, mais cedo, mais tarde, você vai parar. Sim, sim. E quem vem? Como é que fica o Rally? Como é que fica a organização? Como é que fica o evento? Eu estou falando do Rally porque é que eu estou no dia a dia, mas a Honda faz no motovelocidade, faz no motocross, faz no enduro, né? Então, não é só o Rally, ela faz em todas as modalidades que envolvem a motocicleta. É que no Rally eu estou no dia a dia, né? Agora, deixa eu fazer uma pausa aqui. O Firmo Alves, você comentou do trabalho do Quilca e do Rodrigo, da Confederação Brasileira de Motociclismo. O Firmo Alves, nosso presidente, está nos assistindo lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. O estado da chegada do Rally dos Sertões está te mandando um grande abraço. Valeu, Firmo, obrigado. Aí o Zebrinha, lembra do Zebrinha? O Zebrinha agora está correndo aí de Fórmula Inter. Está mandando bem, está super empolgadão. Queria muito que o Zebrinha voltasse para o Rally dos Sertões, mas ele está se organizando ali, fazendo uma divulgação com a equipe da Helena Soares, né? Que vai correr de moto, de carro com a Jose. Aí tem o Alex Raiol, lá da loja. Valeu, Alex. O Pedro Henrique Santos, Bora, acelera. A Karina Simões, sabe a Karina Simões? A Karina Simões é do WebMotors e agora também está com um programa, um programa na... Ela teve com a gente lá em Campo. É, a Karina Simões, ela mandou uma pergunta aqui, ó. Pergunta para o Jean se depois de tantos anos de competição, ele ainda sente um frio na barriga, nas largadas e como ele vê o Brasil no contexto das grandes competições. Essa é a pergunta da Karina Simões, do WebMotors. Obrigado, Karina. Você está com um programa na Band agora, sabe? É, é. Bom, em relação às competições no nível mundial... Voltando, é, não. Primeiro, ela pergunta o seguinte, se ainda você sente frio na barriga, nas largadas. Depois de 30 anos de carreira, 43 anos de idade, você ainda tem o frio na barriga aí? Acho que a gente vai acostumando, né? Vira uma rotina, muitas competições, né? Não só no Brasil, fora do Brasil. Então, aquela friozinha na barriga, aquela expectativa muito grande que você tem no início de carreira, isso a gente vai acostumando e agora já não fica. Lógico que tem uma ansiedade para começar logo, a gente tem essa preparação toda. O Vale do Sertões é uma vez no ano, né? Então, você fica o ano todo focado naquela prova. Você quer começar logo quando chega na reta final. Mas é diferente do que era no começo, né? É. Outra coisa. Depois, ó, chefe, depois... Não, ia falar para ele. Ele dá curso de antevisa aqui, o nosso piloto, ó, na África. E também ele dá curso de pilotagem fera aqui. Agora, voltando. Jean, por exemplo, o Idário Café, perguntando de novo, né? Veremos todo o conhecimento do Jean sobre o Dakar sendo transferido para algum jovem piloto? É, o Arrona está com esse projeto Dakar já há alguns anos, né? E a HRC voltou com muita força, com o objetivo de vencer a prova. Foi criar um time aqui sul-americano. A gente está dando oportunidade para os sul-americanos também estar com uma estrutura boa. E com certeza, qualquer piloto que a Ronda for colocar no Dakar aí do Brasil, eu vou estar junto, vou estar passando a minha experiência. Eu tenho 18 edições, né? 18 participações no Dakar, com o quinto na geral, vencedor de etapa, três vezes vencedor de categoria, sétimo, duas vezes. Então, os melhores resultados aí que o Brasil já teve na história do Dakar. E muita experiência, né? Dakar na África, dez vezes, mais oito vezes aqui na América do Sul. Então, com certeza, qualquer piloto que for decidido ir para o Dakar, eu vou estar sempre ajudando, vou estar passando a minha experiência, vou estar passando toda essa bagagem para ele não bater a cabeça. O Dakar é uma prova bem diferente do que a gente faz aqui no Brasil, né? Não tem nada a ver com as provas nacionais, nem com o Rale dos Sertões. Então, é uma prova única que tem no mundo e que, com certeza, se tiver alguma pessoa experiente por trás, isso abrevia bastante as dificuldades que o piloto vai ter lá na primeira participação. Tá. Agora, hoje eu estou inovando aqui nos lives Sertões e pedi a ajuda de alguns colegas da imprensa, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui, já teve a Karina Simões, o Quinho Caldas. Aliás, aquela dos filhos, que eu perguntei dos filhos, se você vai transferir aí toda essa... Até lembrando o André Azevedo, você lembrou? Sabe quem mandou? Foi o Clever Paul Berg, que foi teu parceiro de equipe durante muitos anos, né? Equipe Petrobras do Brax. O Clever agora está com vários projetos nos Estados Unidos e na Europa, mas ele ia vir correr o Rale dos Sertões, sempre está cheio de novidades, mas as agendas não bateram. Falei com ele agora de manhã, ele mandou essa pergunta. Legal. O Márcio Viana, do site moto.com.br, ele pergunta, e como está a adrenalina para os Sertões, que hoje abriu a contagem regressiva de 30 dias? Ah, como eu falei, a gente se prepara um ano para a prova e agora vai chegando perto, você vai ficando naquela... Quero largar logo, né? Quero começar logo, quero acelerar, né? Que é um ano de trabalho e você quer ver o resultado aparecer, né? Então, quando vai chegando mais perto, assim, 30 dias, 3 semanas, 2 semanas, na semana, você quer começar logo a acelerar. Pessoal, como é que está o áudio? Vocês estão ouvindo bem? A luz está boa? A imagem está legal? Dá para ver aqui eu, Jean, a nossa África Twin aqui, a moto oficial do Rale dos Sertões? Se estiver legal, dê joinha, mandem coraçãozinho, beijinho, para eu saber como é que está. E aproveitem e já mandem as perguntas para o Jean Azevedo, que ele falou que a partir de hoje ele não vai treinar mais, não vai mais andar de bicicleta, não vai andar mais de moto, não vai nadar mais os 30 mil metros, sei lá o quê, só para ficar respondendo perguntas de fã. O chefe está ali, ó. O chefe está ali, ó. O cara, para quem não ouviu, ele disse que pedala 300 quilômetros por dia, anda milhões de quilômetros por dia de moto, e corre, e nada. Falou que não vai fazer mais nada disso nos próximos 30 dias, só para ficar respondendo perguntas dos fãs aqui no Facebook. manda aqui embaixo as perguntas no Facebook. Jean, deixa eu ver quem mais. Bom, aí tem o Danilo Garcia, está tudo ótimo, o Sérgio Avalone, o Adhemar Pereira, Bicinho, vamos falar do Bicinho, grande parceiro do Live Sertões, está sempre acompanhando a gente aqui. Cara, o Rali do Sertões, esse ano, esse ano não, já vem nos últimos anos, a categoria CRF 230F, que é justamente para novos talentos, né? Para novos talentos. E o Bicinho, ele foi o primeiro campeão da categoria 230, da CRF 230, e aí fez uma participação belíssima, ficou numa, teve um belo resultado na classificação geral, isso é bem bacana, esse outro incentivo da Honda, do Rali do Sertões, para os novos pilotos, né, Jean? Com certeza, essa categoria CRF 230, é uma categoria que foi criada dois anos atrás, e tem tudo a ver para você começar no Rali, é uma moto feita no Brasil, com um custo muito menor, e a Honda dando essa oportunidade de os pilotos estarem conhecendo o Rali dessa maneira, o Bicinho embaixador da categoria, embaixador da categoria. Os dois anos aí que ele está na categoria, ele venceu os dois anos, esse ano ele vai estar lá de novo, novamente tentando o tricampeonato, agora lá na equipe oficial tem o Túlio Mau, que vai estar de 230, com certeza vai ter uma disciplina interessante ali. O bicho vai pegar nessa 230, com certeza vai ter uma disciplina bem legal. E esse Túlio também acelera. Acelera forte, então... A única coisa do Túlio, eu ainda não sei, que o cara acelera demais, um piloto fodástico, agora, aquele bigodinho dele, eu já falei lá na equipe, que na minha opinião, tinha que tirar ele antes dos Sertões. Túlio, vamos fazer um desafio aqui, vai tirar ou não vai tirar o bigodinho antes do Rally dos Sertões? Mas o cara cuida daquele bigode? Não, é o xodó dele, o bigodinho. É? O bigode, um cavanhaque, não é? É uma coisa muito boa. Todo mundo lá, né? É, o clima da equipe é muito legal, né? É, o clima bom, clima... Ô, pessoal, olha só, não esquenta não, porque a gente está aqui na Moto Remaz, aqui na Avenida Ibirapuera, e aqui a gente está vendendo moto, e é a Africa Twin, e é a Honda SH-150, é a PCX, o scooter, aqui não para, aqui não para, vendendo e não pode parar, né, gente? Agora, quem mais mandou aqui, ó? O Idade, duvido que ele vai parar de treinar só para responder os comentários, disse que você treina até dormindo. Ô, Café, depois você vai ficar pedindo direito de resposta aqui ao vivo, viu? Ô, Tite, Tite, eu não consigo recuperar aquela mensagem, o Tite, ó, o Tite mandou mensagem para a gente, o Tite lá da Motite, grande influenciador da área, instrutor de... instrutor, jornalista especializado. Tite, manda aqui nos comentários de novo, por favor, aquela tua pergunta, o Jeca Joia também, o Dino Benzatti, rapaz, eu tive que inverter ali o telefone, e agora eu não consigo recuperar essas minhas... essas minhas mensagens. Puta merda, viu? Aí eu fico pensando se é melhor iPhone ou se é Samsung agora. Escrevam aí também a opinião de vocês sobre iPhone ou Samsung. O Café fica meio enchendo o saco de treinamento, mas é que ele... eu já falei para ele, eu vou falar agora para todo mundo. Então, cuidado! Quando eu tinha 23, 25, até os 30 anos, eu só andava de moto. Quer dizer, você está na flor da idade. Quando você vai chegando nos 40, 35, 40, se você não treinar muito, você vai chegar na moto e você não vai conseguir render. Então, eu treino realmente muito, não porque... eu gosto, talvez, né? Mas porque eu tenho que fazer, entendeu? Lógico que é sacrificante todo esse treinamento, mas eu estou enfrentando a molecada de 23, 25 anos, né? A gente tem uma coisa parecida no Moto Velocidade, que o Alex Barros voltou esse ano a andar, e ele está lá com os 46, se eu não me engano. Cara, como é que está? Ele é mais velho do que eu. Bicho, os caras... Ele está brigando com o Eric lá, que... O Eric, o Diego Faustino, o próprio cachorrão. Não, não, acho que já está no 20 aí. Então, agora... Os caras estão correndo o Superbike, aliás, eu já quero fazer um convite, esse final de semana tem Superbike no autódromo de Interlagos, vocês não podem perder. Meu, o Alex Barros, o Eric, o Diego, o cachorrão, ó... Faca nos dentes, meu, e ali, meu... Você pergunta para o Alexandre Barros quando ele tinha 20 anos, e agora com 46. Essa é a mesma diferença aqui, ó. Viu? O tiozão, o tiozão, ó, tiozão, tiozão, tiozão. Só que ele está lá incomodando a molecada, né? Está sempre ali, ó, na ponta. E a Janaína mandou te lembrar o seguinte, não é só o Bicinho e o Túlio, não. Ela falou que está na parada, ô, Jana. É isso aí, está lá também, na categoria 230. Olha só, o Eder Santos, diz que foi, é quem foi o seu maior concorrente no Rally, no passado. Ah, já tive vários, né? O José Hélio, que é um grande vencedor do Sertões. José Hélio, eu quero fazer um live aí, só quero saber se é em Tramposo, ou se é aqui em São Paulo. José estava na Bahia, agora está um solzão lá, e nós aqui passando frio. O Juca Bala, que já fazia um competido, também foi um grande adversário. Porque eu estou há muito tempo, então teve várias fases, eu já peguei algumas fases, mas o José Hélio, o Juca Bala, são os nomes que vêm de cara, que foram grandes adversários no passado. Acho que o Thiago também, o Thiago Fantose, que deu trabalho. Já venceu o Sertões, aí nessa fase mais nova, quando eu voltei do carro para as motos, aí já tinha o Dário Júlio, que estava competindo, hoje era o nosso chefe de equipe, aí já era o pessoal mais novo, mas o pessoal mais lá da antiga era o José Hélio e o Juca Bala. E o Sérgio Avalones está dizendo que o Jean Zevedo é exemplo de dedicação. Valeu, Sérgio. Aí tem uma pergunta do índio. Já que o Dakar está aqui perto na América do Sul, por que não entra no Brasil? Esse era um sonho nosso, a expectativa era que uma hora viria para cá, mas cada vez que não vem, parece que fica mais longe, apesar de estar tão perto, está mais longe. Pois é. Já pensou uma largada do Rali Dakar aqui no Brasil? Tipo em Foz do Iguaçu, Curitiba, Porto Alegre, aliás, um dia isso acontecer, essas três cidades, na minha aposta, Foz do Iguaçu, Curitiba, Porto Alegre. Ou, já pensou numa praia de Copacabana, não é? Tu ouvido. No final de ano, não vai lá, é verdade, é verdade. Jean, deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu queria, assim, é muito importante aqui, Honda, Móbil, Pirelli, MS, a Fazenda Real, Avante, todos os seus patrocinadores da equipe oficial, e também patrocinadores pessoais. Quem mais faz parte da tua equipe? Treinadores, personal, quem mais? Fala todo mundo aí, porque não é só o Jean, né? Bom, de preparador físico, tenho dois, que é o Visato, que você conhece, o André Senna, a Nutricionista Lívia, que você também conhece, aí tem o meu ortopedista, tem o endócrino, tem os médicos que me acompanham aqui, pra ver se eu tô sempre bem, né? Fisicamente, pra poder continuar, esses tempos que são tão intensos, tem o Valentim, que é um massagista, que me deixa inteiro, né? Pra toda semana começar, toda essa batalha de novo, então, no sábado, na hora que eu termino, eu sempre vou lá dar uma relaxada, porque meu corpo também sente, Ótimo, imagino como sente, né? O Geraldo Lima, que tá comigo desde, desde 2000, se eu não me engano, que a gente começou a trabalhar junto, nós já estamos 17 anos juntos aí. Já fui pra África, vários anos também. Já fui pra África, comigo na África, na América do Sul, e ele é o cara que eu não preciso nem falar, ele olha pra mim, ele já sabe o que tem que fazer, a moto ele já sabe o que tem que fazer. isso que ele falou, eu sou testemunha, é impressionante. Eu já, eu já, eu já, fiquei no teu box ali, nas chegadas das etapas especiais, que são as etapas cronometradas, aqui no Rally dos Hortões, em outros ralys, no Rally Dakar. Cara, é impressionante, o Marcelo, o Ors, é impressionante, o Jean sai, o melhor, o Jean chega no box, tira o capacete, tira aquele protetor aqui, que vai no... Marcelão, ele não fala nada para o Geraldo, cara, sou testemunha disso, às vezes ele dá uma, fica meio rabugeno, mas, mas, cara, ele não fala nada para o Geraldo, o Geraldo já sabe o que precisa fazer com a moto, o que precisa melhorar para o dia seguinte, é impressionante. Isso é, isso é porque tem muitos anos, Jean? Tem muitos anos, como eu falei, 17 anos aí, junto, e a gente já se conhece muito bem. Ó, tem mais aqui, o Geraldo também é um exemplo para nós mecânicos, isso quem mandou foi o Armando Palazzi Jr., o Marcelo Batel, ótimo piloto, Vitão, Vitor Sendra, um grande abraço para você, Jean é o grande exemplo de profissional, em atividade no Rali Brasileiro. Sonho de consumo de todo assessor de imprensa, é ter um piloto como Jean Azevedo. Pronto, hashtag, pronto falei. Disciplinado, pontual, sabe como se comportar, sabe o que falar, está sempre preocupado com a aparência, com a roupa, com o boneco, apesar que hoje está um pouco amarrotada assim, aqui, essa camisa. Olha, olha aqui, olha aqui, olha, um pouco amarrotada, mas, né, eu vou deixar passar. é porque ele veio de África Twin, o Marcelo trouxe no carro dele, fazendo um ralinho. ele veio de África Twin, lá de São José dos Campos. O Marcelo está aí fazendo um ralinho da ronda para cá. Aí ele colocou a jaqueta e etc, veio lá de São José dos Campos, de África Twin. Aliás, essa moto na estrada é um espetáculo, na Dutra, e aí amarrotou um pouquinho, mas olha, é o sonho de consumo de todo assessor de imprensa, é ter um piloto como esse. Deixa eu ver quem mais aqui. O João Paulo Vale, ele é um espelho para... Ó, essa aqui é importante, é profunda essa aqui. Do João Paulo Vale, Jean Zevedo é o espelho para futuros pilotos. Olha a tua responsabilidade, cara. Bom, aí tem o Rodrigo Badini, o que ele achou do rali quando veio para Foz? Sou de Foz e gostaria de ver o rali novamente, o rali de Sertões, né, o rali de Sertões novamente. O Rodrigo, vai terminar em Bonito, no Mato Grosso do Sul esse ano. Bonito, mas o Foz foi muito legal, cheguei lá com a vitória, sexta. Ô, Jean, falando em chegada, falando em chegada em Foz do Iguaçu, eu quero fazer uma pergunta aqui que todo mundo tem vontade, todo mundo me pergunta, porque todos sabem que eu trabalho com você, sabem que eu estou sempre te entrevistando. Eu estava na chegada do rali de Sertões, em Foz do Iguaçu, todo mundo fala que você é um pouco frio, né, que você, abre aspas, né, não sou eu que estou falando, as pessoas falam, pô, o Jean é muito sério, tal, e etc. Eu acho, eu, eu, eu traduzo isso como concentração. Eu estava lá na chegada do rali de Sertões em Foz do Iguaçu, entrevistei para a televisão todos os pilotos que iam chegando, todos desabavam no choro da emoção, eu lembro que estava o João Franciosa, que ele ganhou na categoria, foi o ano que você ganhou na moto, teve o Reinaldo Varela nos carros com o Gilmin e etc. Cara, é, o Jean, depois disso, ele desaba em algum momento, porque estava toda a tua família lá, os amigos com a bandeira, com faixa do Jean e etc. E o Jean, é, é, ali, sei lá, parecia que não tinha vencido o rali de Sertões pela sexta vez, impressionante isso antes. Você é um homem de gelo, Jean? É, muitos só me deram essa pele, né, Ah, não sei, eu sou o meu jeito, né, apesar de eu ser latino, né, eu não tenho esse sangue latino de emoção, de, ai, eu sou muito frio e calculista, né, e é o que acho que me levou às vitórias que eu tenho, a tantos resultados, né, fora do Brasil, aqui no Brasil, porque você no rali, é uma competição que você está muitas horas, muitos dias, e você tem que entrar num mundo diferente, assim, porque a tua vida está dependendo, de você e das decisões que você vai tomar. A gente fez tudo em uma prova de circuito, ou de autódromo, ou de pista, de motocross, que você, ou no próprio enduro, que você dá várias voltas, né, ali você não tem reconhecimento, você nunca passou daquele lugar, e você está dando o máximo, é o máximo que você pode, você está sempre buscando o teu melhor, e você é o mais rápido possível, então, você está frio naquele momento ali, e tomar as decisões acertadas, vai te levar ao resultado, mas também pode, te tirar do perigo, te salvar a tua vida. Então, eu tenho esse lado mais frio, realmente, na competição, eu acho que fora da competição, em casa, com as crianças, eu estou totalmente diferente. Mas é isso que eu ia te perguntar, cara, você ganhou o Rally dos Sertões, lá pela sexta vez, você, assim, do tipo, eu estava lá, quase não esboçou reação alguma, com a família, com a Mariana, com a Patrícia, com o Bruno, todos os amigos, a imprensa, a hora que chegou em casa, no hotel, não saiu, não chorou, nem um pouquinho, não. Não, é diferente, assim, é que demora um tempo para sair, sabe, eu me coloco numa, quando eu vou para uma competição, principalmente importante, como o Sertões, ou o Dakar, eu me coloco numa bolha, que, assim, nada me tira daquele foco, daquele momento, né, e isso é extremamente importante, porque eu dependo disso, né, então, talvez demore um tempo para sair, ali na chegada, eu ainda não estou fora dela, entendeu, vai passar um tempo para sair. Isso aí você nunca tinha falado, uma bolha, então. É, sei lá, eu estou pensando aqui agora, mas realmente eu me coloco numa condição diferente, e, se você pensar, em todas as modalidades onde você está buscando o teu limite, se você não coloca numa condição dessa, ou você vai se colocar num risco muito grande, ou você não vai chegar nos resultados, né, então você precisa estar numa concentração máxima, num outro patamar. E o Café continua interagindo aqui, ele falou que esse ano ele vai fazer a melhor foto de 30 anos de carreira de Jean Azevedo. A foto de 2014, ele fez o pôster Honda, foi a foto dele, né? 2014, não, Café é fera, aliás, a gente vai fazer um live sertões também, com o Idário, o Idário, Zé, confirma aí para mim, mas acho que já foram uns 24 ou 25 anos, se não me engano, o Café e o Marcos Moraes são os dois, não, o Marcos é o, é o, vamos dizer assim, se não me engano, posso estar falando besteira aqui, é o campeão, Marcelo, é o campeão, de participações no rally, seja como organizador, seja como piloto, e o Café está no paro. O Marcos aí começou de moto também lá atrás. Sim, antes de assumir, é, quer ver quem mais? Quem mais está aqui? Deixa eu ver, olha, o Vitor Sendra, o Fernando Lima, o Damon, Damon, Jean, você pretende encerrar sua carreira nas motos ou nos carros? Por enquanto, eu só penso em motos. Só motos? Não, no seu futuro, a gente não pode falar, mas por enquanto, o meu foco é na moto. Outro que está aqui ao vivo, inclusive, compartilha, pessoal, compartilha esse live do Sertões Oficial, estamos entrevistando essa fera chamada Jean Azevedo, piloto oficial da equipe Honda Racing, em busca do sétimo título na prova, o maior vencedor nas motos, agora com uma Honda CRF 450X, compartilhem, mandem pergunta, marquem os amigos, deem joinha, se vocês ouvem bem, se a imagem está boa, vamos agitar. Outro que está participando aqui é o Marcelo Cayano, Cayano, grande Cayano, está lá na Rádio Nova e tu está compartilhando, está ao vivo também, um beijo para você, um beijo para a sua mulher, o Eder Santos, Jean, quem foi o seu maior concorrente já foi, a Jana, Sabrina, lá da Dunas, o Manuel, cuidado com as vacas. Esse aqui foi o Manuel Silveira da moto, mas você nunca tropeou a vaca? Em 2006 eu tropelei uma que me deu um nocaute, tomei 22 pontos aqui na boca, no queixo, mas o médico foi bom, porque nem dá para ver direito. E os últimos 4 dias de prova só no mingau, no canudinho. Está certo, é bom porque aí emagrece um pouco. O Danilo Garcia, deixa eu ver quem mais. Pessoal, mandem mais perguntas aí. Jean, fala um pouquinho. Ah, Sabrina, bem lembrado. Sabe quem a gente vai entrevistar? Também o A.V. O A.V. Sabrinho, acho que o A.V. já foi em quase todas ou em todas as edições do Rali dos Sertões também. O A.V. é a lenda dos Sertões. Ele já trabalhou com você? Já, já. A gente fez 3 Sertões, se eu não me engano, juntos. E foi muito legal. O A.V. foi sempre um grande parceiro, me ajudou demais. Lá atrás, estou falando de quase 20 anos atrás, me ajudou muito. E uma parte da minha carreira ainda é o A.V. também. Legal. Bom, quem mais? Aí o, quer ver? A Beatriz está ouvindo a gente lá em Curitiba, o A.V. também foi em todos os anos. Lembrei agora, venci um Sertões com o A.V. Ah, é que não. Eu não vou falar a marca da moto, porque não é Rona. Sim. Mas eu já venci um Sertões com o A.V. Tá, mas está na história. Está nos anais da história. A gente venceu junto com o Sertões. Legal. Dois mil. Dois mil. Dois mil? Ah, bacana. O grande A.V. também está convidado aqui para o nosso live Sertões. Pessoal, e quem chegou agora, dá joinha, mande coraçãozinho. O papo está legal, porque as perguntas não param de chegar e eu estou com a lenda aqui, com o Jean Azevedo, na Moto Remasa, na Avenida Ibirapuera. Qual é o número, Neto? Dois nove quatro oito. Dois nove quatro oito. O Neto está me ajudando aqui em frente ao shopping Ibirapuera. Gente, aqui, ó, África Twin, SH-150, Honda PCX, a SH-300 também. Tem tudo aqui. E o mais legal é que eu não consegui, gente, um sinal bom de transmissão, Jean. A gente ia fazer lá no museu. Tem um museu aqui que nós vamos fazer um vídeo, mas não vai ser ao vivo, mas a gente grava alguma coisinha e posta para vocês. É sensacional. Aberto a visitação? Precisa comprar moto para ir lá, não? Qualquer um pode ir lá conhecer. Pronto. Aí, o Neto já deu o recado. Tem que fazer o merchan, né? Tá bom. Jean, eu acho que a gente fica por aqui. Pessoal, alguém tem mais perguntas? Aproveita, porque o Jean tem bastante compromisso. Diz que vai passar tarde agora respondendo as perguntas no Facebook. Amanhã, sábado, domingo, feriado, não vai pedalar, não vai lá. Sábado e domingo tem curso Big 3 com a Africa Twin. É? Ô, Jean, como é que faz? Quem tem uma Africa Twin, já comprou aqui essa máquina aqui de mil cilindradas da Honda, quiser aprender um pouco mais de pilotagem com você, como é que faz? É só colocar no Google Jean Azevedo, vai aparecer lá o site do meu escola, que é Jean Azevedo Off-Road School. Ela tem todas as datas, valores, como é que é, onde é, ela tem todas as informações. Sabe uma coisa que eu queria te contar e acho que você conhece muito bem? Você conhece as ações sociais do Raleiro de Sertões? Legal, né? Muito legal. Sábado, eu entrevistei a doutora Adriana Malê. Ela é responsável pelo SAS, que chama Saúde e Alegria nos Sertões. que são as ações sociais, Ors. Neto, precisa conhecer, viu Marcelo? São as ações sociais que o Raleiro faz, que é o seguinte, eu até escrevi um artigo no Estadão, eu tenho um blog lá no Estadão, escrevi um artigo ontem, saiu, depois eu mando para vocês, coloco aqui, para que todos compartilhem também. Cara, eles fizeram, impactaram nas ações do ano passado, no Raleiro de Sertões de 2016, Marcelo, 3.200, né? Pessoas impactadas, Neto, e o mais legal, eles fizeram 69 cirurgias de câncer de colo de útero e cirurgias de câncer de pele. É sensacional essa ação social e sabe o que eles vão fazer de novidade esse ano? Eles perceberam ao longo dos anos no interiorzão do Brasil, no Raleiro, que você tinha muitos casos de violência contra a mulher, né? Aí tiveram a ideia porque para, o que eles fazem, os voluntários a uma equipe de 40 pessoas envolvendo o hospital Albert Einstein, envolvendo a indústria farmacêutica, o próprio, a própria Dunas, o Raleiro de Sertões, eles perceberam que muitas mulheres tinham problema com violência doméstica e etc. Esse ano eles vão levar, Orsi, advogados para atender as mulheres nas regiões, nas comunidades que têm problemas com violência doméstica e vão instruí-las juridicamente falando o que elas podem fazer. Eu achei isso aí sensacional. É diferenciado, né? Não é? É. Eu também achei interessante. Eu não tinha visto essa entrevista com ela no sábado, não estava sabendo, mas é bem legal. Você não está dando audiência para mim no live, Sertões. Sábado. Está vendo como ao vivo a gente pega as coisas? Hã? Sábado. Qual o problema ser sábado? Não tem um negócio do celular? Estou te assistindo aqui no celular. Ou vai falar... Só tem desculpa... Ele acertou. Só tem desculpa se você falar assim... Eu estava nadando 15 mil metros, aí eu vou te desculpar. Sábado é pedalar e massagem. Pedalar e massagem. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vamos lá, pessoal. Parabéns, Rui Dário, Verdade, Sabrina, uma veia mestre. Um salve a todos os trilheiros e fãs do Jean Zevedo. Ô, Éder, se você conhece bastante gente, Éder, eu vou compartilhar isso aqui. Nós temos um grupo de fãs de Honda CRF 230 que até para colocar... Eu tenho colocado muita informação ali da categoria 230 no Rally de Sertões. Tem 70 mil membros, todos os fãs da Honda CRF 230 AF, que é uma categoria... Inclusive tem até... O Orson vai até me ajudar aqui agora, mas tem uma promoção especial para quem vai participar do Rally com a CRF 230, um preço diferenciado. A Dunas também, que é organizadora do Rally de Sertões, está com um preço diferenciado nas inscrições. Tudo isso para criar uma nova geração de pilotos, Jean, para criar e incentivar a entrada de novos pilotos. Eu achei sensacional, Neto. Demais isso. E a Honda, empresas como a Honda, empresas como a Dunas, sempre incentivando... Patrícia, não adianta mandar o WhatsApp aqui com um coraçãozinho dizendo assim, está vindo? Não, acho que não. Então vamos lá. É muito interessante essa categoria, porque a categoria de entrada é um custo muito menor, onde você dá a oportunidade de outros pilotos estarem entrando e daí vai sair as novas gerações. Então essa iniciativa da Honda, da Dunas, de dar essa oportunidade de entrar, é dali que vão sair as novas gerações que daqui a 10 anos vai estar representando o Brasil no Rally de Sertões. Legal. Jean, eu vou encerrar, mas eu preciso mandar uns recados aqui antes, que são os patrocinadores do Rally de Sertões, sem patrocínio de empresas assim como a Honda, empresas como a Dunas. Nós temos ali a Mitsubishi, que é a patrocinadora com o carro oficial do Rally de Sertões. Você acompanha muito bem aquele perrengue ali nas etapas especiais, é tudo com a Mitsubishi ali 200 a Triton, né? Um grande abraço para o Julianelli lá do marketing da Mitsubishi. A própria Honda com várias ações, com a categoria CRF 230F, com uma equipe gigante para brigar pela ponta e agora também com a Africa Twin como a moto oficial do Rally de Sertões, uma grande incentivadora do esporte também, a Honda. o Banco Caixa, que também está nos apoiando e patrocinando e o Divino Fogão, que é uma rede de restaurantes que tem no Brasil inteiro, são mais de 190 lojas, que é do Reinaldo Varela. Sabia que o Reinaldo Varela tem a família Varela, Marcelo? Ele corre de carro, já ganhou de carro. Os três filhos correm de UTV, Neto. E a mãe, que é a Nani, ela coordena toda essa equipe da família. Então vão os cinco, o Varela nos carros, os três filhos, cada um no TV e a mãe cuidando da logística. Aliás, eu vou entrevistar o Varela semana que vem. Outra entrevista muito legal. E também os governos de Goiás, do estado de Goiás e o governo do estado do Mato Grosso do Sul, que são os apoiadores institucionais. Você gosta de relógio? Estou sabendo que vai ter um lançamento ainda. Qual é o teu número da sorte? Cinco. Não, é o vinte e cinco. Eu prefiro cinco. Ixi, ó, mas viu, eu vou te contar uma coisa. Eu estou sabendo porque o relógio... O vinte e cinco vai me dar um relógio? Não, calma aí, tá? Eu vou botar lá assim, sertões.org, né? É ong, não é ponto com, agora é ong, né? Virou ong. Você falou agora no sertões do relógio? Eu vou aproveitar. Não, calma aí. Deixa eu terminar. Não, calma aí, calma aí, deixa eu fazer o meu merchan. Nas duas provas do Mundial, no Egito e no Dubai, além do troféu, eu ganhei relógio personalizado. Mas aqui é diferente. Agora eu ganhei no sertões. Não, aqui é diferente, aqui é diferente. É um relógio da H-Stair. Sabe joalheria H-Stair? Patrícia ganha muito H-Stair? Não, diferente não. Bota, no bolso aí. Patrícia, ô Patrícia, fala pra ele lá visitar a H-Stair, lá comprar um brinco. Tem anel, tem brinco, tem relógio. Bom, voltando ao relógio. O relógio oficial dos 25 anos do Rali dos Sertões, ele vai ter toda uma gravação diferenciada, comemorativa dos 25 anos com o logo do Rali dos Sertões. O lançamento vai ser em São Paulo, pessoal, no Shopping Iguatemi, no dia 8 de agosto. Belo presente para o Dia dos Pais, Patrícia, o papai aqui, falou tão bem dos filhos, falou tão bem da Mariana, falou tão bem do Bruno, falou tão bem da Patrícia, ele merece um relógio número 5 ou 25, porque vai dar briga, Já sei de um monte de gente que está querendo já reservar o relógio número 5. o campeão vai ganhar na loja? Não, mas você tem que comprar antes da prova, a prova só termina dia 26 de agosto, lá tem bonito. Eu fiz uma pergunta, o campeão vai ganhar na loja? Não. Não, mas o campeão pode ligar no 0800 da Geister, que eu vou botar aqui embaixo o número, e já pode reservar o número da sorte, ou é o 5, ou é o 25. Sabrina, o campeão tem que ganhar o relógio, Sabrina. Deixa o Rock ouvir isso. Ô Marcos, olha o que o cara está falando aqui. pessoal, é isso aí, muito obrigado, eu sou o Ricardo Ribeiro da Vipcom, Jean Zevedo, estou aqui nos bastidores aqui com os meus colegas, o Marcelo, o Neto aqui da moto Remasa, e o Orsi também lá do marketing da Honda. Jean Zevedo, um monstro na categoria duas rodas, em busca do sétimo título no Rali dos Sertões, o maior campeão da história, e acho que valeu o papo, né? Valeu muito. Quer mandar algum recado especial? Aproveita. Conto com a torcida de todos vocês, não só eu, mas todos nós daqui de Honda, vamos dar lá mais uma edição do Rali dos Sertões e a gente conta com vocês acompanhando a gente, torcendo pela gente. Valeu. Beleza. Ó, e o Rali dos Sertões, Marcelo, antes de desligar aí, só uma coisinha importante, entrem na loja do Google Play e da Apple Store para os Android e o iPhone, baixem o aplicativo Rali dos Sertões de 2017. A Liorce, você pode acompanhar o resultado online, as fotos, as notícias, as redes sociais, viu Neto? O YouTube também dos canais Sertões Oficial, nós temos o YouTube, nós temos o Facebook e aí, um abraço muito grande para todos os meus colegas da Dunas, a todos os meus colegas do Rali dos Sertões, que é a família Rali dos Sertões, e a todos que estão nos assistindo e mandem as perguntas que o Jean não vai treinar mais só para responder as perguntas dos fãs. Tá bom? Marcelão, com você. Tchau!